Eeeeee, fala galera profícias, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de MonsaX Pro Gamer E galera, mano, hoje nós temos um novo jogo maravilhoso, né, mano? Do nada assim, né, mano? Chega o jogo aqui pra vocês, mano Mas, bem-vindo ao novo Trials Fusion, que é um jogo muito top, mano, de motocross, mano Se for você, mano, vocês vão gostar demais Manos, e nada melhor, mano, do que nós inaugurar jogo novo com uma batalha de irmãos com o famoso Homer Homer, dá um salve aí Salve, monstros, salve, galera Beleza? Salve, tudo beleza Bom, mano, simplesmente o desafio de hoje é... Mano, eu sou host do desafio de hoje, mano Simplesmente, e é um Homer, mano, é assim, ó É de corrida de tela, assim, vocês tem que fazer o melhor ponto, mais rápido E é o seguinte, mano Nós vamos jogar três telas diferentes, porém, quem fazer menos tempo ganha, certo? Eu vou escolher um fácil, o Homer vai escolher uma tela no normal E eu vou escolher uma tela no difícil Beleza? Manos, então, simplesmente esse vai ser o desafio de hoje E quem fazer menos tempo ganha, mano Nossa, vai ser muito tenso, muito tenso Mas, Homer, o que precisa no vídeo? Precisa dar like Precisa compartilhar com os amigos e com os familiares Precisa se inscrever no canal E precisa ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo novo no canal Já explicaram, Provisas? É só fazer isso Manos, então, já vamos começar aqui Vai começar comigo, mano Já aparece a tela ali, ó, escrito, ó Monster Manos, e tu acha por mim, mano? Que eu já vou escolher uma tela aqui no fácil aqui, mano Vai começar no fácil, certo? Vai começar no fácil E, mano, deseja sorte pra mim Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Homer Uma palavra aí pra esse vídeo aí, mano Adrenalina Adrenalina pura, né? Pura É, mano, então Aguenta o coração Ah, que aguenta o coração, mano Aguenta Então, é isso aí, Provisão Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Vai ser isso, desafio de hoje Manos, e vão ver Também eu vou atualizar aqui o placar pra vocês Monster está com 13 Homer está com 6 Manos, então Só vitória pra nós Partiu que partiu E só, bora, Provisão Vai começar comigo Depois vai ser com o Homer E depois o Homer já escolhe uma dificuldade diferente E assim, sucessivamente, vamos indo Manos, esse vai ser o nosso mapa Geleira profunda, mano Mano, não sei como vai ser O Homer já está aqui pra marcar O placar do tempo, mano Só vamos Vai começar comigo, certo? Manos A mesma moto que eu fazer O Homer também vai Pra não ter diferença nenhuma Mano, é o seguinte Mano, quem acelerar Quem for mais ágil Aqui, mano Nas rampas No pulo Vai ganhar, mano E assim que seja Partiu que partiu, Provisão Partiu que partiu Mano, deseja sorte pra mim Só vamos Mas vocês voltam aí também Pelo o que nós estamos fazendo aí Se o Homer não fazer É no bão É só no bão esse jogo É no bão, né, Homer? É no bão Mano, bora lá, mano Fazer rapidão Tá vendo a adrenalina Que dá, Provisão? Piga, mano Mano, é muito difícil A gente não vai, não Bora, bora, bora Foi Foi, foi Foi, mano Quase não vai Maravilha O Homer pode marcar aí 56 segundos 962 milésimos Manos Vou falar pra vocês, mano Foi Foi da horinha Foi da horinha, mano Fiquei com medo Mas foi da horinha Manos Comenta aqui embaixo, mano Quem vai ganhar, por favor Vamos lá É isso aí, Homer Vai lá Bora Mano, faz menos tempo Partiu que partiu Pra vocês Ihhh Soltou no RL, hein Fiquei com medo Fiquei com medo Desculpa o silêncio É adrenalina É uma bagagem Volta, volta, volta Nossa, foi com estilo Ih, manos Um Dezessete Duzentos e quarenta e cinco Bom, manos Infelizmente o Homer dessa vez ele não pontuou Então estou com um ponto E agora o Homer vai escolher agora aqui A dificuldade médio, né, manos Então pode ir lá, Homer, escolher aí O seu mapa, o mapa que nós vamos fazer Mano, só bora, mano Então já estou com um ponto, agora vamos ver a próxima corrida Pra ver quem vai fazer outro ponto, mano Bom, galera, mano, o Homer já escolheu aqui a corrida dele Vai ser esse daí, ó, Marina Mania Mano, meu amigo, mano, a corrida vai ser Tenso, mano, aqui está falando Que é médio, né, vamos ver se é médio realmente Mesmo, então, Homer, só meter bala, vai lá Que vai, mano, agora vai ser a vez do Homer O Homer vai começar aqui, mano E a moto que o Homer for, nós vai também, mano Então partiu, partiu Então vai lá, Homer, boa sorte Que você erre muito Ah, tá, obrigado Que amigo, né, propícias Que amigo Amigo da pantera Apoio da pantera Apoio da pantera Apoio da pantera Apoio da pantera Vamos lá. Bom, galera, mano, o Romer terminou, mano. Ele terminou em... Um minuto. Um minuto. Onze segundos. Onze segundos. E quatrocentos e noventa milésimos. E quatrocentos e noventa milésimos. Mano, agora vai ser minha vez. Vamos ver se nós vamos fazer em menos tempo ou se nós vamos fazer em mais tempo. Daí nós vamos ver se o Romer pontuou esse round ou se ele não pontuou, mano. Então, bora aqui reiniciar aqui. Vamos que vamos, mano. Tudo igual, tudo certo. Partiu, partiu. Wow! Wow! Não, 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 não. E termina, vamos profissas, mano Mano, nós fizemos ainda o recorde, hein Não, mano, nós fizemos ainda o recorde Proficio, meu amigo, mano, é que é profissa, fio Nós chegou aqui pra revolucionar o mundo, mano Então, nós fizemos em 48 segundos 251 milésimosinos, mano Isso mesmo, profissas Mano Isso mesmo Então, profissas, mano, já fiz mais um pontão E vamos que vamos, mano Vamos ver como vai ser agora isso daqui, mano Bom, pra dar aquela apimentadinha, mano Pra ser da hora Se agora Nessa corrida aqui, né Agora, nessa corrida Se o Homer ganhar, ele vai pontuar dois pontos Daí vai ficar empatado, mano Aí vai ter que ter mais uma corrida Agora, se o Homer não fazer mais pontos do que eu Daí eu ganhei, mano Aí eu ganhei mais um ponto na somatória geral Certo, profissas? É o seguinte, se o Homer ganhar dessa vez Vai ganhar dois pontos Ele vai empatar comigo, mano Porque agora tá 2x0, mano Então, Homer, o que você tá achando por enquanto? Difícil Jogo É muito sensível Essa moto É muito, mano É muito, é muito, é muito Bom, galera Mas é isso aí, mano Agora vai ser Na dificuldade difícil Mano E vamos ver Mano, qual eu escolho aqui, mano Eu não sei qual eu escolho Bom, galera, mano Eu já escolhi aqui, mano Agora não vai ser corrida, mano Agora vai ser tipo Um desafio, mano Pra ver quem faz mais pontos, mano Simplesmente, mano Aqui vai ser Várias rampas Que nós vai ter que fazer Vários Como é que fala? Várias manobras É, Superman Mas várias manobras Muito louco, mano Vai ser muito da hora Mano E quem fazer mais pontos Ganha Lembrando, mano Se o Homer fazer mais pontos Do que eu Vai ter Duas Mas, mano Ele vai ganhar mais dois pontos E aí vai ter mais Outra corrida pra nós, mano Vai ser muito louco Mano, então Bora que bora O Homer já vai estar aqui Pra tá marcando o placar E partir que partiu, mano Partiu que partiu Partiu que partiu Mano, deseja sorte pra mim E vamos que vamos, mano Vamos que vamos Tô com medo, mano Tô com medo Mas bora ganhar Bora ganhar Bora ganhar Vamos fazer vários pontos aqui Ixi, já era Já era, mano Partiu Mano, nós é bom Pra essas coisas Ó Ah, mano Nós é perfeito O Homer que segura nós, mano Nossa, o perfeito Tá meio, papai Ai, ai Caramba, mano Não contou Bora, 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 bora Mano, bora, bora Fazer o combo Bora fazer Ai, caramba Não tô conseguindo Bora, bora Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Mano, agora dá Agora dá, mano Porque vocês dão like Uhul Foi Maravilha, mano Então Com bônus aqui Acabei fazendo 32 mil E 187 De pontos, mano Meu amigo Mano, não acreditei Não tem que fazer tudo isso de ponto Não, mano É muito difícil E agora, Homer Será que você vai conseguir, Homer? Vou Fazer 500 mil De prejuízo Eita, Homer Aí não, hein Aí não Mas agora vai ser a vez do Homer Vamos ver se o Homer vai fazer tudo isso de ponto E vamos ver, mano Vamos ver, mano Se o Homer fazer mais do que isso de ponto Vai ter outra corrida, mano Então, bora lá, Homer Boa sorte Ih, partiu Ixi, tá malandro Ó Ixi Eita 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 Ih, eu fiz ponto Olha! Pra você confirmar o ponto, você tem que segurar, entendeu? Você não pode ficar fazendo várias Olha! Nada? Mano, tem que ganhar uma manobra, hein? Ixi! Será que ela se espelhou em alguém? Acho que o Homer se espelhou em alguém, hein? Inspiração Inspiração, claro Olha! Erra, erra, erra Não subi no final, mano Erra, erra, erra Vai errar, vai errar Não fez ponto, não fez ponto Vai errar, vai errar, vai errar Erra, erra, erra Erra, erra Boa, mano Bom, galera, mas o Homer fez atualmente 24 milhões e 662 bilhões de pontos, mano Isso não é o proviso dos anos, então o Homer infelizmente perdeu, né, Homer? Perdi Na próxima você vai ver Vou sabotar seu controle Na próxima vez eu vou ver vitória a próxima vez, mano Sabotar seu controle Ah, já que estão querendo sabotar meu controle Porque sabe que eu sou bom Sabe que eu sou bom Vou sabotar, vou tirar todos os vídeos pra trás Vou falar que eu ganhei Olha lá, olha lá, proviso Olha lá Até a cena do seu canal, viu? Falou, vou lá comigo Mano, mas é isso aí Eu vou ficar por aqui Muito obrigado pela sua vida Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Até a próxima Curte, compartilha Mano, me ajuda aí a chegar na marca de 800 inscritos Fechou? Fui, não fui, até o próximo Vou aproveitar com raio aqui, mano Esse aí foi, eu não fui Até a próxima